Para ser feliz É o mundo pequenino que a tendura fez Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na invencível É fazer da tristeza as estrelas a mais E do branco uma canção Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na invencível É fazer da tristeza as estrelas a mais E do branco uma canção Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez Há um mundo bem melhor Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na invencível É fazer da tristeza as estrelas a mais E do branco uma canção Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez Há um mundo bem melhor Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez É o mundo pequenino que a tendura fez Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na invencível Esse céu azul na invencível É fazer da tristeza as estrelas a mais E do branco uma canção Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez É o mundo pequenino que a tendura fez Há um mundo bem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a tendura fez É o mundo pequenino que a tendura fez Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na invencível É fazer da tristeza as estrelas a mais E do grande uma canção Ah, o mundo tem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a ternura fez Ah, o mundo tem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a ternura fez Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na invencível É fazer da tristeza as estrelas a mais E do grande uma canção Ah, o mundo tem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a ternura fez Ah, o mundo tem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a ternura fez Para ser feliz é preciso ter Esse céu azul na invencível É fazer da tristeza as estrelas a mais E do grande uma canção Ah, o mundo tem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a ternura fez Ah, o mundo tem melhor Todo feito pra você É o mundo pequenino que a ternura fez Ah, o mundo tem melhor E aí